E o curso Ressuar Multimeios realmente oferece oportunidade, viu? Esse projeto conta com o incentivo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. Esse é o mecanismo instituído para reservar recursos voltados a programas e projetos de atenção aos direitos da criança e do adolescente em situação especial. E você também pode apoiar esse projeto. Entra lá no nosso site e clique no link Saiba Como Apoiar os Nossos Projetos. E um dos pontos mais destacados no curso é o aprendizado na prática. Os alunos fizeram uma visita à Rádio Jovem Pan para ver de perto o funcionamento de uma rádio. O curso Ressuar Multimeios tem como objetivo capacitar jovens para atuar no mercado de comunicação. Os alunos aprendem a usar programas de áudio, vídeo e editoração. E faz parte deste processo de aprendizado conhecer empresas que atuam neste segmento. E desta vez o grupo vencedor do Festival de Vídeos foi conhecer os estúdios do grupo Jovem Pan. Eu sempre quis fazer rádio na minha vida, eu não tenho outra profissão. Eu estou há 28 anos no rádio. E se é isso que vocês querem, eu abraça, sabe? Pensa sempre em crescer, para frente. É aqui, dentro deste universo, que cada um vai conhecendo e se identificando com cada área. E a realidade parece ser bem diferente do imaginário. E existe essa divisão de ter um estúdio para São Paulo e um estúdio para o resto do Brasil, porque a Praça de São Paulo é uma praça com umas características muito específicas. Foi sensacional, eu queria muito agradecer ao Restorment Meios por essa visita da Jovem Pan. A gente sempre teve curiosidade de conhecer programas de televisão, a rádio e... Não tem nem explicação agora, agora a gente está feliz demais de estar aqui. Oportunidade. Acho que é isso, para todo mundo, assim, que está precisando e não tem condições também, né? Eu acho que é o futuro, assim. A gente sempre teve curiosidade de saber quem estava por trás daquelas vozes, como eles colocam as músicas no ar. Jovem Pan tem o enorme prazer de receber os alunos. A gente abre as portas e gosta que eles venham conhecer. Quem sabe são futuros funcionários, né? Eles adoram, é uma festa, eles ficam muito felizes e ficam com mais vontade de seguir a carreira. A interação é muito importante no processo de formação profissional. Foi bem interessante essa proximidade com a rádio, né? Porque o curso trabalha mais fotografia e vídeo. Então a possibilidade de vir aqui conhecer o trabalho dos profissionais de rádio, acho que para os alunos é muito rico e estão gostando, estão aproveitando muito. É um preço um pouco menor. Acho que complementa, acho que é mais uma possibilidade de futuro, de profissão, de carreira, para eles estudarem, conhecerem e estão se apaixonando por esse universo. Eu acho que a última semana passada... Mas para isso é muito importante que as empresas do ramo abram as portas para compartilhar o conhecimento com quem está chegando no mercado. O trabalho em rádio é um trabalho que apaixona para quem faz, para quem gosta do rádio, que você cria também aquele ar de mistério, como será aquele apresentador, aquele locutor e como é que se faz o trabalho. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, eu acho muito bom. Às vezes as pessoas não sabem como é que a notícia é feita, como é que a gente consegue achar. Num ambiente assim, um tipo de trabalho que vocês estão fazendo, dá para a gente tentar mostrar como é feita a produção da notícia. Queria pedir um abraço para o meu amigo Glauber. 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 Um abraço para o meu amigo Glauber.